Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim. Gente, mais um vídeo aí de decoração de Natal, né? No vídeo de ontem, que eu postei ontem, eu coloquei a decoração do corrimão e da árvore, né gente? Porque demorou um pouco montar essa árvore, tá? E hoje, eu quero estar aí compartilhando com vocês, eu fiz duas opções de centro de mesa, gente. Eu fiz uma, na verdade, eu ensinei a fazer uma, aí compartilhei com vocês uma festão, que foi a que eu usei ano passado. Só que ano passado, minha mesa era maior. E eu decidi mudar, vocês vão ver aí a mudança que eu fiz pra ter o outro centro de mesa, tá bom? E aproveitei e montei uma mesa posta aí, como proposta pro Natal, tá bom? Antes de ir pro vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos, tá joia? Então, vem comigo! Então, pessoal, pro centro de mesa, eu vou precisar de um festão desse. Esse festão, eu comprei pela internet, no Rei do Armarinho, ano passado. Veio esse, ele é do tamanho do que tá lá na escada, vieram dois dele, né? Por 47 reais. E ele é daqueles aramados. E o que que eu fiz? Eu dobrei ele no meio e fui entrelaçando, né? Pra poder ficar nesse tamanho aqui, pro centro de mesa. Entendeu? Aí eu já abri aqui os galinhas, né? Direitinho. E eu vou tá utilizando esse pisca aqui, gente. Que é o que eu já tinha, né? Porque o fio de leste que eu tenho, esse aqui, ele é de tomada. Então, ele não vai dar certo aqui na mesa. Aí eu vou tá usando esse aqui que eu tenho, a pilha. Que é colorido. E eu tenho, tá, gente? Aqui em casa. Então, vamos lá começar a montar. Eu primeiro coloco ele. Vou colocando ele. Igual a árvore de Natal, né, gente? Vou espalhando eles aqui. E... Como vai ficar muito no tom dourado, aí eu vou deixar ele aqui pra dar um coloridinho, né? Vou colocar mais pra cá um pouquinho. Eu vou fazendo um zigue-zague aqui nele, entre os galhos dele. No ano passado eu já utilizei esse centro de mesa. Aí... Aqui, ó. E eu vou deixar o botão dele aqui, ó. Pra cá. Que aí depois eu escondo por baixo. Aí você vai ajeitando aqui pra esconder mais o fiozinho dele. Entendeu? Aí vai ficar assim, ó, gente. Espalhadinho. E depois você vai escondendo aqui. Ele deve ter uns 43 centímetros. Aí eu tenho esses cachos de sais aqui, que eu já tinha comprado um tempo atrás. E eu tenho dois dele, né? Eu comprei justamente pra fazer o centro de mesa. Desde o ano passado. Eles são em vidro. Eu comprei lá no mini preço, gente. Olha como é bonito. Tá vendo? Aí eu coloco ele aqui no meio. Aqui. Eu deixo ele, gente, encostar na mesa. Eu coloco, afasto as galhas, né? E deixo ele encostar na mesa. Vai ter um buraco já aqui. Do ano passado. Aqui, ó. Tá vendo? Ficou os dois aqui. E... Essas bolinhas... Eu tenho essas bolinhas aqui, né? Em dourado. Brilhoso e fosco. Aí eu vou estar colocando só essas bolinhas, tá, gente? Eu tiro o pininho, né? Eu vou estar utilizando elas espalhadas pelo pois aqui. Pelo centro aqui, né? Não vou colocar muito, tá? Colocar um pouquinho. Colocar uma dourada pra cá. E a outra aqui na ponta. E por último, gente. Comprei essas velas ano passado também no mini-prês. Na Tokstok, né? E ela tem esse degradê lindo, dourado, assim, ó. E a setina... Não tem brilho, entendeu? Aí eu coloco aqui. Aí na noite de Natal. É só... Tá acendendo. E assim ficou, gente. O meu centro de mesa. Bem simples, tá? Bem simples, mas... Bem bonitinho. Não enchi também de bolinha. Não dei colorido por causa das luzes. Que são coloridas, né? Aí eu deixei assim, ó, gente. Ficou assim. Olha que bonito. Que ficou facinho. De fazer isso aqui, você esconde baixo daqui, né? Da... Do próprio matinho aqui. Festão. E ficou assim, gente. O meu centro de mesa. Pessoal, decidi montar... Uma mesa posta aqui pro Natal. Uma proposta, né? É a que eu pretendo... Tá montando. Final de ano. Né? No Natal. E... Com as coisas que eu tenho, tá, gente? Então... As eu já tinha em casa. Ganhei, né? Os Jogos Americanos. No meu aniversário. E mandei aqui uma proposta bacana aqui pra... E o centro de mesa... No centro de mesa eu vou deixar só as velas, tá, gente? Essas duas artificiais e essas duas naturais. Nesses castiçais aqui. Aí eu achei bem bacana. Deixar mais clean. Porque minha mesa é pequena. E... É... Já tem decoração assim. Já tem detalhes na borda do... Jogo Americano. Nos portas de guardanapo. Então essa foi minha proposta. De mesa posta. Para a ceia de Natal. Passar aqui em detalhes. O que eu coloquei aqui? Dois portas velas, né? Nesses copinhos assim que eu já tinha. E aqui o castiçal, gente. Olha que lindo esse castiçal aqui, ó. Com essa vela. Essa vela eu comprei na Tokstok. Ano passado eu acendi agora, né? Não tinha nem acendido. Às vezes as ilhações caras, gente. Mas assim... Dura, né? Que a gente... Eu pelo menos montei a mesa. E depois fui pra minha cunhada, né? Aí aqui na proposta de mesa. De pratos, né? Esse jogo americano é o que eu ganhei da minha cunhada. No meu aniversário. Esse de prato, gente. Olha que lindo aqui, ó. O detalhe de flores de Natal, né? Esse aqui eu trouxe lá de Porto Ferreira. Eu trouxe dois desse tom vermelho. Olha lá. Esse e lá. Que não tinha mais todo clarinho, né? E que eu queria esse clarinho. Olha aqui, ó. O fundo. A borda clara. Tá vendo? Aí coloquei dois ali. Dois claros e dois vermelhos. Coloquei aqui o guardanapo. E coloquei quatro propostas diferentes, assim. Né? De porta guardanapo. E esses porta guardanapo, gente. Olha aqui que riqueza. Eu que fiz, tá? Se vocês quiserem vídeo. Só deixa aí nos comentários. Que eu gravo pra vocês. Então, assim, ó. É bem fácilzinho de fazer. Aí eu coloquei esse em pérolazinha, né? Nesse cordão de pérolas. Com esse centro meio ouro velho, né? Assim. Tá parecendo prata, né? Mas é como se fosse uma prata envelhecida. Coloquei nesse guardanapo aqui. De tecido. Com as bordinhas diferentes. Né? E nesse daqui. Pera aí. Já é outro tipo de guardanapo. É aquele de algodão mais fininho. E coloquei esse aqui, ó. Todo em pérolas. E com esse detalhe em ouro velho. Né? É. E eu gostei muito também dele. Esse aqui foi eu que fiz também, gente. Olha que lindo. Que riqueza. Que detalhe que dá, né? Já pra cá, pra esse. É o mesmo lá da ponta. Porém, com a pérola. Na cor pérola. Né? Aqui, ó. No centro. Tá vendo? E o daqui da ponta, gente. Eu peguei apenas duas argolinhas. Que é a argolinha que eu faço aquele lá. De apoio, né? Aquele com medalhão. E eu só coloquei aqui. Só encaixei aqui. Você compra já pronta, né? Essa argolinha de pérola. E ficou assim, ó. Bem simplesinho. Mas eu amei o detalhe, gente. Dos guardanapos. Dos portas de guardanapo, né? Então, gente. Aí, aqui eu coloquei os talheres, os garfos e a faca, né? O porta guardanapo no centro. Essa taça aqui. Que olha aqui que lindo. Com detalhes dela, ó. E tem essa beirada meio no cobre, né? Envelhecido. É um ouro envelhecido, na verdade, né? Com esses detalhes assim. Taça de champanhe, né? E aqui, adivinha de água, né? Mais simplesinha. Simplesinha. Essa aqui eu já tenho há tanto tempo, gente. Essa taça. E assim ficou a minha mesa posta para o Natal. E assim ficou a minha guirlanda, gente. Essa guirlanda eu fiz ano passado, né? Eu comprei ela inteira, verdinha. Pela americana. E... Aí eu decorei ano passado e mantive ela assim. Eu falei que eu ia fazer, mas eu mantive ela. Ela tava perfeita ainda. E tá combinando com a decoração aqui de dentro de casa. E aí, o que vocês acharam? Olha os detalhes. Tudo no mesmo tom também de nude, igual da minha árvore. Eu amei. Coloquei esse LED, já também. Até o fio de LED já tava nela. Fio de LED amarelo. Aí, pessoal, coloquei aqui no cantinho, perto da minha bancada, né? Esse Papai Noel, né? Que é topo de árvore também. Coloquei esses potes, que é aquele de vela, né? Coloquei essas duas bolinhas. E deixei as velas artificiais aqui, de LED acesa. E eu achei que ficou lindo, gente. O cantinho aqui. E aqui no lavabo, eu deixei esse anjinho em louça. Ele é todo como se fosse martelado, né? Assim, umas bolinhas. Deixei mais um copinho daquele. E essas velas, gente, eu já tenho muitos anos. Muitos anos mesmo. Acho que mais de 10 anos. Eu morava no apartamento ainda, quando eu comprei elas, né? Aí, eu deixei aqui. Esse anjinho tá bem velhinha, mas eu gosto delas. Aí, deixei aqui o Papai Noel. E o boneco de neve. Assim ficou o meu centro de mesa. Eu dei a sugestão daquele lá. Ano passado, eu usei ele. Mas eu decidi usar esse aqui, esse ano. Porque eu acho que ano passado a minha mesa era maior. E aquele ficou muito grande pra minha mesa. E eu não quis mexer nele, reduzir. Aí, eu deixei esse aqui, ó. E eu achei bem bacana e bem clean. Coloquei umas bolinhas aqui, ó. Rosé. Aqui dentro da árvore, né? E mantive aqui. Os dois. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Now bring us some figgy pudding. And bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a merry Christmas And a happy new year For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring To you and your kin We wish you a merry Christmas And a happy new year We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here The tidings we bring To you and your kin We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year Pessoal, vim finalizar aqui o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Que eu tenha ajudado A inspirar alguém aí Tá jóia? E o próximo vídeo, gente Eu vou fazer o tour Porque eu ia montar a minha guirlanda Mas ela já estava montada Eu guardei montada e eu não lembrava Como eu montei ano passado Só ajeitei, eu desamassei, né? E pendurei E falta ainda Eu coloco a iluminação lá fora, gente Aí depois que eu colocar lá fora a iluminação E mais umas coisas que eu coloco ali Lá na porta Lá na frente de casa Aí eu venho e faço o tour já Da minha decoração de Natal, ok? Então, eu quero só agradecer a vocês, né? Por ter assistido o vídeo, né? E até a próxima, tá, gente? Fique com Deus Bye!